Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeozão aí A volta da Start 470 Só que ela tá um pouco diferente desse vídeo Vem conferir aqui É rapaziada, é a minha Start Só que ela tá com roupa da Titã, né? Então coloquei o tanque, né? Troquei o tanque Coloquei asa Rabeta continua a mesma rabeta Paralama é o mesmo A frente também eu fiz o upgrade na frente aqui Troquei também, coloquei tudo da 2022 aí Só que eu vou trocar os adesivos, rapaziada Então ela não vai ser Titã 160 Ela vai tá aqui, ó Start 470, mano Então os adesivos já tá ficando pronto Mas eu sou muito ansioso, não tive tempo de esperar E já tô aqui gravando esse vídeo pra vocês Nem lavar a moto eu lavei, mano Pra vocês verem como que é a ansiedade do ser humano Mas tá aqui, beleza, motor A gente fez alguns upgrades nele Fez revisão, a gente fez troca de comando Fez algumas melhorias nele aí E vai ser o primeiro rolê Que eu vou dar mais rodovia Depois que eu montei a moto, tá? Ainda tem freio a disco pra trocar Tem bastante coisa pra fazer nessa moto ainda Estamos aqui com as tampas cromadas, rapaziada Quem fez também esse kit de cromo pra nós aqui Foi o Biel Crom Lá do Sul fez pra gente Fez esse kitzão top aí, ó Tampa de válvula Bacalhau e as tampas laterais aí Então pra você que quer adquirir Um serviço do Biel É só entrar na descrição desse vídeo E vai dar o contato dele pra você Estar entrando em contato aí Estamos com o nosso GRS O Bravo troquei a ponteira Coloquei uma ponteira mais longa aqui Pra testes Isso daqui lembrando que não é uma moto de corrida Não é uma moto feita pra tirar racha É uma moto pra andar dia a dia, tá, rapaziada? Então esse motor não foi construído No limite, peças aliviadas Pra um race É uma moto pra andar dia a dia É uma moto gostosa Só que ela vai correr legal, né? Eu creio que ela vai passar dos 200 por hora aí Né? Ela já passou em outros vídeos E é isso aí Então vamos pro rolê Vou colocar a GoPro agora no capacete E, mano, vai ter uns peguinhas E talvez se o motor não tiver filé Que ela tiver com acerto bom A gente tá andando de central atlon nela Eu vou filmar os pega, mano Peguinha de 190 Ó Os caras tá aqui com uma aqui, ó Ó Ó, fiquei sabendo que vai ter race hoje, Nego Bala Fiquei sabendo que vai ter race hoje? Rapaz Olha aqui, rapaziada, ó Aqui é a moto Dudu Essa moto aqui é aquela moto que a gente fez com biela de PCX Então essa moto é um 190 com pino de 2 E agora estão colocando outro carburador aqui, ó Tava o carburador original essa moto, né, neguinho? Tá Era o carburador original, né? De estrada, não era? Estrada Agora tá pôndo um carburador de competição Que carburador é aquele que é bom? É um Mikuni É um Mikomi Ô, Mikuni É o sonho dele, mano É o sonho dele, velho Tô fora Rapaziada, então tá aqui a moto, ó E tem também... Ah, o meu 4mm, não Porque o 4mm ali é... É de Borolô Não anda na rua hoje Vai cair de race hoje Mas se ninguém quiser acelerar Ela vai passar sozinha na pista Miser, não? Vai ter uma moto aqui Vai ter o Alec, aqui, ó Tão aqui com o Alec Diretamente lá do sítio Santa Maria E ele tá com a moto dele, viu? Hein? Mas ele tá aqui É pior que o cara lá, mano É pior que o cara lá? É Eu não vou perguntar Deixa nos comentários aí, rapaziada Que cara Que cara Pergunta pro Paraná Que cara Rapaziada, então, ó A gente fez um 190 É pro Alecinho 190 com 68 de curso É um curso bom, né, neguinho? Bom, é um curso considerável aí Fabolulô, né, neguinho? Vê se empurra, né? Tá bom Aqui, ó Quanto que você pede? 120 todos 110 Ele pesou lá agora, filho 110 120 quilos Amagreci 5 pra hoje É mesmo? Tá bom E cadê a moto? Tá descendo ali, né? Vai descer a moto ali, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Rapaziada, descemos o 190 do Alecinho É, pra quem acompanha nosso Instagram A gente fez uma votação De carburada ou injetada? A moto é injetada A galera escolheu injetada, neguinho Tá ligado, né? Escolheu? Escolheu injetada Mas e o dono? Ah, o dono escolheu a carburada, né, mano? É isso aí, então, rapaziada Então a moto tá andando com um CDI A gente colocou outro chicote externo Não tá usando o chicote da moto Colocou um CDI E o carburador XR400 190 Pra ele brincar aqui No meio da molecada, tá, rapaziada? Então, é um 190 Que é 65.5 E 68 de curso Então tá aqui a motinha E aqui é o 190 Aquele com biela de PCX De PCX com 64,5 de pistão Com pino de 2 Se não tiver nada de acelero Você já sabe, né? Não, mas vai ter que ser os dois Aqui vai de 120 kg E ali vai com mais leve, ó 78 kg Mas ali tem mais curso É, aqui tem bem mais curso Aqui é 68 Ali pra 62, praticamente Faz esse cálculo aí de curso É 6 a mais de curso Aqui é 6 a mais de curso E 1 milímetro a mais de pistão Então quer dizer Dá umas 20 cilindrados a mais Então é isso aí, rapaziada E eu vou aqui na Start Vou acompanhando tudo isso na Start E se ela não mostraram Uma novidade do meio do caminho, né? Então é isso aí Vamos ver que bicho que vai dar Boa, rapaziada Estamos aqui Na motota Mas já do áudio desse vídeo Não vai ficar muito bom na GoPro Por quê? Porque eu tô sem o microfone Aqui no capacete, tá? Um filho de uma mãe boa Arrancou meu microfone no capacete E eu achei que ele tava com o microfone Fui ligar o microfone Cadê? Eu tô sem o microfone Então estamos sem o microfone, tá rapaziada Então Talvez o áudio acalte um pouco ruim Por conta do vento Que vai bater aí, né? Vamos na motota Não vou lançar o fio nessa moto Nada Porque o motor ainda tá em teste Um comando novo aqui E esse motorzão aqui Bastante sentado O bagulho é doido Pra quebrar, né? Vamos na cautela O bagulho era louco Qualse a moto Qualse a moto Industrial Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapaziada O 190 bateu no nego bala Isso que não bebe viu neguinho Isso que não bebe hein Não é esse bebê assim Olha o moto original aí Olha aí Agora ficou bom hein Bala, mas não é assim mesmo rapaziada Os caras vão pra pele assim mesmo Não consegui filmar ali Mas Neguinho ameaçou a entrada Ele ameaçou ir reto Aí deu um conflito O Eduardo ali O 190 bateu na pisa do neguinho Ficou caindo bem no meio da rodovia Olha o perigo Ainda bem que tava uns 40 por hora Aí deu uma raladinha no braço Pô até ali É rapaziada Uma aceleradinha de nada A 7000 RPM 200 por hora quase hein Você tá louco O bagulho que é louco Tem o medo de travar o motor E arrastar a roda Que misericorda Já apareceu mais duas mortes no rolê Já Eu ouvi um pouco de combustível de alta A moto tava meio cega de alta aqui Tá dando um monte de sonda Tá dando combustível Vamos ver aqui da moça Depois pra ver como que tá a alta dela agora Mas mano o bagulho tá 7 a moto Não sei se tá entupindo o pico Sei lá Porque tem combustível pra porra Aqui tá andando com o pico de carro turbo Aqui o bagulho Aqui tá andando com o pico de carro Ele vai me aquilo E vai lá aqui Pra porra Olha aqui V Vai lá Vem ali Vem ali Vem ali Vem ali Uma Ah, comentei combustível, tá dando 98, 1 de sonda, mano Mas cara, já era pra ter cheiro, ele passou por nós Cadê o molequinho, será? Eu achei que ele foi direto, mano Será? Ah não, tadinho, tadinho Nossa, tá curtindo o maior sonzinho gostoso, mano Tá curtindo o sonzinho aqui, o cara veio e bateu no C Ah, meu Deus, mano Ai, rapaziada, o bagulho é louco Esses caras é doido, mano Ah, vou meter combustível aqui, mano Depois, vamos ver o que vai dar Aqui tá muito, muito seca a moto, mano A 7 mil, 6 mil, 7 mil, tá dando um monte de sonda, o cabo enrolado É, tem que dar uma engordada, na verdade É, já engordei aqui, já subiu o combustível já Ah, o carro foi pra lá, vamos Ué Cadê o Du, mano? Vamos ver aqui a sonda, bora? Vamos ver aqui a sonda, bora? Sim, vamos lá Tchau 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 Música Vou baixar com o bruxo aqui, já é Ficou filé agora, isso aí, vamos ver o que vai aparecer aqui É, Crebão, 390? Então, diz que é Rapaziada O Negobar tá ali fazendo um vídeo pro Instagram E eu tô fazendo um vídeo pro YouTube E aí, insetos motos? Diz a lenda que é tudo 190 E aí, Negobar, diz a lenda que é 390 mesmo? Rapaz do céu Será que ninguém tá roubando nessa? Ixi, as 3 motos sem farol, né, mano? Aqui, vídeozão pro Instagram Rapaz, se vir agora tá bonito, ó Sem ninguém, mano Olha lá, tá vindo É nada Tá Tem uma moto grudada, no vácuo Rapaz Tem uma moto no vácuo Tirando o cabro no farol, mas é Rapaz, olha aqui, ganhou Olha aqui, ganhou, rapaz O cordão ganhou mesmo, moleque Olha aqui, ganhou, moleque Ixi, o outro não vem, não A outra 190 não vem, hein Ô, Durma, a moto vem junto, hein Ah, tem uma diferença de peso, ué Tá bom, a moto Salou E aí, que é bom Rapaz, 120 quilos, bicho 120 quilos, mano Ah, tá bom, tá bom É, vem junto por causa do peso, né, mano Mas tá bom É, não, é, ué Vamos ver Ó, aí sim Suave, ô Cadê o tubarão? Olha aqui Cadê o tubarão? Cadê o tubarão? Não veio? Nem saiu junto O tubarão nem saiu junto Ah O jogo mandou a mão, eu mandei Ele não vem, então Deu outro giro nessa porra, caralho Mas tu dá outro giro Ei Deu outro giro, mas trem, mano, dá outro giro Vem brigado Ah, mano, ele é levinho, mas eu dei um golpe nele, ele daí larga Deu, mas desceu bem a mão, a transição ficou boa, você acha? Afinou, mano, mas ainda tá um pouco longa Você acha que ficou longa? Você acha que dá pra uma coroa 30 aqui, né Aí, rapaziada, ó Você é louco Ah, vem porque vem de vácuo, né Top, rapaziada Filha do boi É, rapaziada A cara aqui tá é 08 de curso, né Então, nem que compensou ali a cilindrada no peso, né Eu pego brigado, cara da hora Tá, porra, moçada Oh, é, rapaziada Oh, é, rapaziada Oh, é, rapaziada Legenda por Sônia Ruberti